Fala meu povo, Noze aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo pra vocês hoje aqui com Far Cry Primal A gente continua a nossa série e é o seguinte velho, vocês lembram que no episódio passado a gente fez duas missões principais do jogo Uma do Karush que é o guerreiro sagrado lá e também a gente fez o do confeccionador que é o véi mijão descarado que mijou na nossa cara Mas que ficou nosso amigo depois, isso é uma porcaria, bom agora a gente tem a missão da Jaima aqui pra gente poder fazer E a gente já tá bem próximo inclusive, eu tô assim sem saber o que acontece, o vilão tá bem aqui no forte Mas deve ser muito difícil invadir essa porcaria aqui, bom a gente tá forte o suficiente, eu já mostrei pra vocês Praticamente tudo que a gente já fez aqui, tem várias habilidades que a gente já tem e as confecções também A gente em termos de guia tá muito bem equipados tá, bom agora é só a questão da gente ir lá mesmo Deixa eu marcar aqui no mapa e tentar, opa, pera aí, tem como a gente ir direto aqui ó Ó, tem uma fogueira aqui velho de viagem rápida, nem queria, vamos lá, vamos pra lá E só lembrando, se você tá curtindo essa série, não deixe de dar seu joinha, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos Porque ajuda demais, bom, já chegamos aqui e o load tá tão rápido que não dá tempo nem de gente pedir um joinha Meu Deus do céu, isso é bom né, isso é muito bom Vamos lá, vamos ver o que a missão nos reserva Siga os vagalumes para caçar o alce alto para Jaima Missão disponível apenas à noite, olha que coincidência, estamos à noite Então vamos pegar a missão E eu tô com... ah tá, já tenho aqui As minhas ferramentas de caça eficientes aqui Alce escomer perto de vagalume Bom, vocês lembram aqui que a gente colocou a... nas habilidades? Que a gente agora pode andar muito mais rápido agachado Deixa eu ver se isso aqui, ok Corre infinitamente sem desacelerar após correr com L A velocidade de corrida é permanentemente aumentada também Tá Ah, ok A gente olha tanto os vagalumes São vagalumes, ainda bem que são vagalumes, não são abelhas né Como os passos né Inclusive a gente vai pegando aqui Argila do norte E outras coisas que vão servir para a gente chupar As ocas dos manolos né Para a gente até avançar na história Opa, parece que tem um alce ali hein Será que é ele? Quem que tá comigo? Nossa, eu tô com um dolly velho, tô com um dollinho Pera aí, deixa eu... Deixa eu pegar aqui o meu dente de sabre Porque ele sim Deve fazer a diferença Olha só, aqui tem Parte vermelha aqui Velho, eu tô sentindo que a gente tá no meio de alguns pedaços a dois Essa visão aqui, às vezes não dá para a gente perceber né Tá pires por todo lado E a gente tá meio que perdendo o foco aqui Deixa eu dar uma olhada Ah, vou até montar Porque pode ajudar né Tá, eu acho que aqui eu tô voltando né cara Com certeza Nem sempre vai ser fácil a gente caçar esses alces Olha só, continuando aqui Siga a trilha Por enquanto eu botei uma parada brilhante ali velho Ué Acaba aqui a trilha Porra, isso é mal hein Que merda brilhante aquela ali Será que são aqueles alces? Olha Tem que pular aqui O bom é que o time de sabre é bom nisso É bom no que faz velho Eu preciso matar ele antes Ou eles antes Olha lá Vou pegar pelo menos um aqui Enquanto eu jogo no outro aqui Na cara Vou pegar nossa última lança aqui Vai tudo bem? Vai tudo bem na cara velho Gordura animal Mate e esfolie o alce alto Antes que os udãs o façam E onde que tá o alce alto? Ele tava mandando a gente matar É aquele velho Acertei no focinho dele Vocês lembram que a gente já até tentou pegar ele Já até tentou não A gente já até pegou ele né O desgraçado corre demais Pega Nossa velho Era pra ter tacado a lança dele Vai Você vai ter que morrer cara Mais cedo Acertei Mas Tá difícil Olha Até que tá liso agora um pouquinho Porque Às vezes ficava lento Quando eu tava caçando algum animal montado Quando eu tava montado no dentiçado Bom O bom é que ele sempre vai deixar o rastro pra aqui agora E eu errei a lança né Vocês viram Como ele já tá ferido O rastro dele vai ficar Sempre por aqui Vamos Vagabundo Velho Velho Que droga é essa velho A gente tá com a melhor lança do jogo já Aê Agora desmonta Vamos esfolar essa porra Beleza Será que era só isso a missão? Não era o que? Era só isso cara Que beleza hein Vamos ver como é que tá Meu dente sabe Tá com pouco life agora hein Vamos ver um pouquinho aí garoto Vou pegar uma flor púrpura dessa Que delícia Porque púrpura é bonito Flor roxa azul Tá aí agora Até agora ele não tá curado 100% E agora? Já acabamos as missões? Então o jogo Meio que continua né O que é isso aqui? Esse aqui é um local desconhecido Que concede XP A gente tá à beira aqui De um urso De um urso Das cavernas Deixa eu ver como é que estão as vilas Eu não sei agora galera Como é que a gente faz Porque Já fizemos as missões necessárias aqui Não sei se eu vou tentar invadir esse forte Acho que não dá cara Primeiro a gente tinha que Deixa eu tentar pegar essa pira logo Já que a gente já tá bem próximo Cadê você? Quantos passos? 400 A gente vai ter que ir junto mesmo Junto pra lá Bora Espero que essa pira dê pra gente pegar né Se isso é pira ou é acampamento Pelo jeito é acampamento Vai valer a pena sim Talvez seja ideal a gente colocar o urso né A gente nunca fez isso com o urso Calma Quase que a gente chegou perto ali E 100 passos são suficientes Nossa Olha a queda aqui Eita O bicho Perdeu bastante life depois disso hein Devagarzinho aqui Pra gente não perder mais life Beleza Perdeu muito pouco Deixa eu desmontar aqui agora Curar ela Vamos curar ela Que eu digo é a fera tá Vamos pegar aqui rapidinho Vamos ver se a coruja Me ajuda aqui tá Olha tem mamutes mortos Tem uns malucos aqui Eu já vou mandar meu doente de sabre aqui E a Olha Cadê o outro que podia chamar reforço Não dá pra matar ele não Solta aqui então Olha eu não tenho Caramba Pega aqui vai Vamos pra cima Vamos pra cima Eu esqueci de fazer a comédia abelha galera Esqueci que não é infinito essa porra Nada nessa vida é infinito né Ah Que vagabundo Que nocaute lindo velho De baixo pra cima Vocês viram Eu tava descendo O que é o Ender Nossa velha era o Ender Matando todo mundo que dá Curar minha fera aqui Acho que já morreu todo mundo Não não Tem um aqui ó Tem um mamute ali em cima eu acho Ah velho eu dei quando isso acontece né A minha lança de novo Pronto Finalizamos aqui E muitas vezes a gente mata menos do que o nosso próprio bicho né cara A coruja deu o aval Mais um posto avançado É o terceiro apenas que a gente toma velho Nenhum alarme acionado Então a gente ganhou 800 XP só por causa disso Aumentamos nossa população Êndia E É tudo nosso e nada deles Tá Ganhamos olha mais 6 de população 60 de população agora Isso é muito bom velho Muito bom mesmo 3 sacos de recursos de arma e comida serão enviados para seu depósito de recompensa todo dia Isso por quê? Porque a gente conseguiu mais de 60 de população Êndia aí Então Tá tudo indo nos conformes galera Tá tudo indo muito bem Obrigado Bom Deixa eu dar uma olhada aqui O que a gente pode fazer agora no mapa tá Tem outra pira que eu já tô próximo aqui Uma desbloqueada brutal no mapa seria essa pira aqui né cara Essa aqui tá como difícil Eu não tô sentindo nada de difícil nesse jogo Talvez Inclusive eu tô encarando esse jogo aqui como O jogo de Far Cry mais fácil até então Deixa eu colocar aqui uma carninha Pro meu bichinho E vamos de novo então Sem erro Sem medo de ser feliz Vamos tentar mais uma pira Aí dessa vez né Vamos fazer aqui as comédia e abelhas Fizemos logo 4 Pra gente não ter problemas As iscas também O que é isso aqui mesmo? Madeira Armadilha A gente nunca usou armadilha Vamos usar velho Acho que eu vou usar armadilha pra ver Tá Cadê onde fica a pira? 500 e tantos metros Vamos lá Um monte de carne aqui se eu quiser Vou procurar o que esse cara tem Madeira maciça Lasca de pedra É interessante a gente pegar tudo isso Calma que tem mais Madeira maciça A gente chama bastante coisa Então vamos lá O problema é que a gente não pode voar né Então vou ter que subir Feio aqui agora Velho Mais uma vez a gente pode se dar mal Nesse negócio Eu acho que eu vou ter que voltar Por esse caminho que eu tô mesmo E como vai demorar muito galera Eu vou dar um pluft aí Vocês que não sabem o que é o pluft É um recurso tecnológico Que eu desenvolvi Inventei aí Que faz com que a gente Se teletransporte Pro momento futuro Aqui no nosso vídeo Vocês vão entender agora Porque eu vou fazer Pluft E tá aí a gente sendo Transportado né Pra um momento futuro Aqui Mesmo assim A gente não encontrou Eu já vi que a pira Tá aqui em cima A dificuldade dela É difícil Mas eu acho que dá pra gente Seguir por aqui Calma Tem um jovem ali Parece que tem uma coisa Pra gente confeccionar Que eu não sei exatamente O que que é Olha Eu acho que é uma melhoria Do arco Ela realiza Um disparo rápido Se a gente melhorar Porque a gente pegou Algumas pedras do sul E tal Cara Mas esse arco Eu nem tô usando mais Eu só uso o arco longo Vamos tentar subir Aqui devagarzinho Porque vocês sabem né Deixa eu dar uma olhada Agora na coruja Por que a coruja Não pode ser filmada aqui Porque tá alto demais Ou porque eu tava em cima Do Ah porque eu tava em cima Do bicho Vamos ver aqui ó Olha o tanto de nego Todos eles podem chamar reforços Então Vamos segurar um pouco A onda aqui A gente já viu Que eles estão aqui né Vamos tentar Ficar o máximo De tempo possível Em stealth Velho Eu acho que eu vou Tô quase dispensando aqui Tô quase dispensando aqui Pegando o meu animal Mais furtivo Que é A onça pintada É isso que eu vou fazer Espero que ela venha Olha lá Onde é que ela tá Espero que ela Conseguiu chegar aqui Já conseguiu Agora eu só não tô Enxergando Onde estão os marmanjos Olha lá Tem um bem ali Exila Exila Andarilho do Sol Deixa eu pegar aqui A coruja agora Tentar marcar Por outro lado Agora Pra ver se Não tô Esquecendo De ninguém né Tô tentando fazer a missão Dessa vez Em stealth mesmo Não sei se Não sei se ela Consegue Agora consegue A onça pintada Vai conseguir aqui A gente não consegue Matar ninguém aqui Joga essa porra Agora aqui Abelha Pra caramba Joguei logo duas E agora vou eu Um belo tiro Não é possível Demorou assim Pra pegar Agora vou pegar O meu Takabe De duas mãos E vamos começar Aqui assim Errei Tom Tom O meu Takabe Quebrou o cara No meio Olha que lindo Acho que inclusive Foi Decisivo aqui Porque Ou não Tá vivo alguém ainda Ah não É porque agora Só falta mesmo A gente fazer O que a gente tem que fazer Deixa eu ver O que eles tem aqui Parece que é uma nova tribo Hein galera A tribo Isila mesmo Que foi citada No primeiro episódio Lá no Uma Hora Espetacular Eles são os mestres do fogo Se eu não estiver enganado Os Udans São os canibais E eles são os mestres do fogo Vamos ver se a gente consegue Acender a pira aí Conseguimos Lindo demais Pira da lança abrazada 900 de XP E Beleza Acho que a gente nem Ah conseguiu subir de level Sim Vamos pegar a habilidade aqui agora Que é isso aqui Usar armas Enquanto move corpos E quando tiver move no corpo Você pode mirar arremessar Qualquer tacapa ou lança Cara sinceramente Essas paradas não estão me Não estão me Me dizendo nada Sério mesmo E a nossa população Continua aumentando A gente conseguiu mais um ponto aqui E o mapa deve ter aberto um pouco também Com certeza né Claro que abriu Tem outras piras aqui Parece que pra esse lado aqui Parece que esse mapa vai ser Tão grande quanto o outro Far Cry hein galera Tô bem preocupado até Porque eu não entendi nada Vocês lembram que eu falei Que o jogo tinha 12 GB né Mas beleza Já temos vários pontos aqui de rota E parece que todos os nossos Amigos estão aqui dentro Tá E é isso aí Eu vou ficando por aqui Vou voltar pra lá no próximo episódio Tentar continuar um pouquinho mais da história Se você curtiu dá joinha favorita Compartilha nas suas redes sociais Adiciona no Facebook Que a gente bate papo super legal Se inscreve no canal se você não tiver Não deixa de curtir a página do Noz no Facebook Que é por onde eu tenho enviado meus vídeos É isso aí galera Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Valeu galera Abraço Fuuuui